Bom dia família, vamos para mais um dia, dia 8 de março de 2023, hoje estou indo fazer uma entrega de Bambolê, hoje vai ser o palco Penha, bora que bora. Estou aqui pela Aricanduva, por enquanto está sossegado, só peguei um pouco de trânsito no lago de São Mateus. Olha só família, eu parei aqui no farol, a moça veio vender cocada, R$ 2,00. R$ 2,00 a cocada, não moço, eu não tenho dinheiro, não tenho moeda no carro, não tinha nenhuma nota no carro, falei assim não moço, leva lá, olha o pix dela aqui, leva lá moço, pode levar, aí tem o número do meu pix, até a noite você faz para mim o pix, falei, não moço, não quero te atrapalhar não, não moço, pode levar, olha, você vê, uma pessoa que está vendendo uma bala no farol, nunca mais vou ver ela, ela nunca mais vai me ver, pode ser que se vê, mas eu não gravei a cara dela, muito menos acho que ela não gravou a minha, vai para você ver, confiou, me deu uma cocada para mim fazer um pix para ela, sem nunca ter me visto, olha que coisa de louco, né mano, ainda tem, existe pessoas boas, né, aí lógico, eu vou fazer um pix de R$ 10,00 para ela, ela vendeu por R$ 2,00, mas, só pelo ato dela, só pelo ato que ela fez aí, ó, eu acredito que a moça não tenha feito só comigo não, deve ter feito com mais pessoas, eu acredito, né, mas, só por esse gesto dela aqui, eu vou ficar com a cocada, ó, voltando aqui agora que o carro parou, ó, ó, ó o pix dela aqui, ó, aí se vocês têm sentido o coração de querer ajudar alguém, ó, faz um pix para essa moça aqui, ó, tá aí, ó, debaixo de mó sol, ó, tá mó calor, ó, tá ali no semáforo vendendo, é para os dentes da família dela, ó, ó o pix dela aí, ó, vai lá, deixa, doa lá, R$ 2,00, R$ 1,00, doa quando vocês sentirem que deva doar, anonimamente, né, a pessoa nem vai saber de onde veio, mas acredito que vai fazer a diferença na vida dela, você vê, né, uma pessoa que nunca viu, me viu, confiou, tem gente que me conhece, se você pedir R$ 1,00 emprestado, não tem, não tem, quase um teste, pede R$ 10,00, emprestado para algum conhecido aí, que esteja do seu lado agora, pô, empresta R$ 10,00 para mim ali, ah, não tem, aposta de ganho que você vai ouvir isso, mas tá aí, vídeo, não ia fazer o vídeo, mas eu resolvi fazer porque senti que essa moça merece, aí vamos lá, ó, aqui, ó, voltando para o vídeo, ó, olha o troço da aricanduva, qual dia que o aricanduva não é desse jeito, qual dia que não é desse jeito esse aricanduva, ó, eu saí de casa, era 8 horas, eu não andei, ó, a hora aqui agora, 8h45, eu não andei, acho que não deu 10km até aqui, mas tá bom, vira que segue, bora, bora, aí família, chegamos no destino aqui na penha, só derrubar a carga, aí a carga, bambolê, só derrubar, bora, bora. Voltando aqui, pessoal, agora são 11h10, já voltei para Santo André, aí o cliente falou tinha como eu fazer mais uma saídinha, aí já carreguei o carro, vou fazer uma aqui em Santo André mesmo, já tô com, não é muito longe, não, é pertinho, é bem próximo do centro de Santo André ali, vamos fazer, né, vai ter que acelerar, voltar, ainda almoçar e atender um cliente à tarde, é isso aí pessoal, marcha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vou finalizar para o vídeo não ficar muito longo, muito longo, né, espero que vocês gostem, deixa no comentário, deixa aquele like, vai ajudar muito o canal, muito o canal, quem puder compartilhar também, assista outros vídeos que tem lá no canal, tem bastante vídeo legal, e é isso aí, muito obrigado a todos e até uma próxima, valeu!